Falando sobre criança ainda, pessoal, o banco de leite humano da Santa Casa está embaixo, hein? Não é só sangue não, tá? Bebês internados que precisam da doação de leite materno, as crianças, os pais estão preocupados. Gente, para quem pode doar o leite materno, a gente vai trazer um alerta para você e um pedido nessa segunda-feira. Nas mãos da Bianca, o alimento do filho dela, que será dividido entre outros bebês que precisam. Ela trabalha na Santa Casa de Campo Grande e ainda amamenta. Por isso, aproveita para doar para o banco de leite humano do hospital. Eu trabalho até umas nove horas, aí eu venho e tiro leite para as meninas também. De manhã e à tarde eu venho. O banco de leite humano da Santa Casa atende os bebês recém-nascidos internados no hospital. São cerca de 20 crianças que precisam do alimento diariamente. Hoje a gente está usando, em média, de cinco litros e meio a seis. Mas o nosso objetivo é ir, nós estamos trabalhando para que a gente consiga distribuir pelo menos uns oito litros por dia. O leite humano chega ao banco de duas formas. Nós temos a nossa mãe, que ela está com o seu bebê internado aqui no hospital, que por algum motivo ainda não pode mamar no peito. Então, a gente tem uma sala de acolhimento para essas mães. É uma sala que a gente faz a extração e aí elas tiram o leite para mandar para o seu próprio bebê. E nós também temos as doadoras externas, né? Que é elas que ajudam a manter o estoque para esses bebês que as mães não conseguem amamentar. Então, essas doadoras externas, a gente faz a visita domiciliar até a casa da doadora. A gente leva os vidros e faz toda a orientação de como ela tirar e armazenar esse leite. Atualmente, a Santa Casa tem cerca de 70 mães doadoras fora do hospital. A equipe da unidade vai até as casas para buscar o leite que abastece o banco. A preocupação é com as festas de fim de ano, período em que as doações caem mais de 20%. Segundo a nutricionista, nesta época, muitas doadoras viajam, o que impede a doação. Por esse motivo, ela pede ajuda. Qualquer quantidade de leite doada é bem-vinda e faz a diferença na vida dos recém-nascidos. Estamos trabalhando cada vez mais para manter e aumentar o nosso quadro de doadoras. Qualquer mulher que amamenta é uma possível doadora, precisa estar amamentando, possuir um pouquinho de leite em excesso, que é sobrar um pouquinho depois que ela amamenta o seu bebê, e possuir os exames de pré-natal. A gente sabe que o leite humano é o melhor e mais completo alimento que o bebê pode receber. Não tem nada que substitua esse leite tão maravilhoso que é. E a gente clama tanto por ele para fazer diferença na vida dos nossos recém-nascidos. Bom, pessoal, é importante, hein? É importante, né? E olha só, nesse momento, para quem tem filho pequeno, sabe da necessidade e da importância. Da necessidade e também da importância. Lá no nosso site, a gente deixou todos os contatos, como endereço, o lugar, quais são os critérios, para você aí poder doar, tá bom? O seu leite materno. É só acessar diarodigital.com.br, diarodigital.com.br.